Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. O Toca News é um quadro da Toca Livros que reúne informações rápidas sobre as principais notícias de audiolivros e muito mais. Eva Schloss conta sua rotina nos campos de concentração, os abusos nazistas, a miséria e o constante medo que os prisioneiros passavam de serem mortos de maneiras desumanas. Ela refez sua vida, mas nunca revelou sua tragédia aos amigos e filhos. Só em 1988, decidiu contar sua história. Acesse blog.tocalivros.com para saber mais. Nós da Toca Livros reunimos alguns narradores para conversarmos sobre algumas novas ações e projetos para podermos expandir cada vez mais nosso acervo e difundir essa nova forma de ler para todos. Confira mais sobre esse evento com os profissionais da casa e pontos importantes que foram abordados. Acesse blog.tocalivros.com e conheça algumas vozes por trás dos audiolivros. E o primeiro lançamento da semana foi Mentes Fantásticas de Alberto Delisola. Descubra com o audiolivro como utilizar induções simples e inovadoras para alcançar os objetivos que tanto almeja. Ler mentes, detectar mentiras e muito mais. E o segundo lançamento foi Nasci para ser traída. Suelen Sauer, apesar de contar histórias de seus relacionamentos, desde os mais antigos até os mais recentes, que estão famosos como o cantor Nego do Borel e um jogador de futebol cuja identidade não revela nem sob tortura, ela diz que o audiolivro não é sobre eles. A autora diz que está acostumada a conviver com traições desde o seu primeiro relacionamento e que acredita estar realmente predestinada a ser trocada por outra. Quer saber um pouquinho mais sobre essas aventuras um tanto quanto dolorosas de Suelen? Então acesse tocalivros.com e no episódio 34 do Pão de Orelha, Clayton Weringer fala um pouco sobre alguns audiolivros que irão te ajudar a solucionar e se liberar de algumas dificuldades. Perdeu os lançamentos da semana passada? Já está disponível uma amostra dos audiolivros GoPro e A Escada para o Triunfo em nosso canal do YouTube. Não perca! Vale a pena ouvir de novo Os Sete Meses de Anne Frank. O audiolivro relata o seu tempo entre a prisão e sua morte. É composto por depoimentos de seis mulheres que conheceram Anne. Um triste e verdadeiro relato de uma crueldade inimaginável. Outro audiolivro que vale a pena ouvir de novo é o Eu Sobrevivi ao Holocausto. O audiolivro conta a história de Nanette Blitz, em um período em que ela e milhões de judeus foram entregues à própria sorte com a mínima chance de sobrevivência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto